Se tu falais, isto tu fugirei de mim, não é sequer a olhos para trás. Se tu falais, isto tu fugirei de mim. Se tu falais, isto tu fugirei de mim, não é sequer a olhos para trás. Se tu falais, isto tu fugirei de mim, não é sequer a olhos para trás. Se tu falais, isto tu fugirei de mim, não é sequer a olhos para trás. Se tu falais, isto tu fugirei de mim. Se tu falais, isto tu fugirei de mim. Se tu falais, isto tu fugiria de mim. Obrigado. 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 Obrigado.